Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Embalagens personalizadas é na Mídia Pani. Aqui sua empresa é destaque na região. Ligue agora mesmo. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Condutor embriagado deixa ciclista ferido. Aconteceu acidente na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Recreio dos Bandeirantes, na cidade de Guaxupé. Segundo o ciclista, ele descia a Avenida Presidente Tancredo Neves, sentido ao centro, quando teve sua preferencial cortada pelo condutor do veículo Santana, que seguia no sentido contrário e realizou a conversão para entrar na rua professora Nilza Nunes Gonçalves. Com o impacto, o ciclista foi jogado ao solo, tendo vários ferimentos, sendo ele imobilizado e levado para o pronto-socorro da cidade. A Polícia Militar pediu apoio à Polícia Militar Rodoviária, que realizou o teste do bafômetro no condutor do Santana, constatando que o mesmo havia consumido bebida alcoólica, sendo ele preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Quer saber tudo o que acontece na região? Curta as nossas páginas aí nas redes sociais, Magaiver TV.